Participação de Rodrigo Constantino aqui no nosso Jornal da Manhã. Constantino Augusto Aras, aprovado após cerca de 5 horas de sabatina nesta quarta no Senado. O que esperar dele na Procuradoria-Geral da República? Bom dia, Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Eu acho que o resultado foi bem dentro do esperado. Ninguém ali achava que ele ia passar muito sufoco na sabatina e muito menos ser rejeitado. Pelo contrário, foi uma indicação que agradou desde a ala petista, passando por Renan Calheiros, que teceu louas a ele. Falou que foi um grande acerto do presidente Bolsonaro até agora. Essa indicação, o que levanta muitas suspeitas e alertas, chegando até uma ala do bolsonarismo, que no início não gostou da indicação, mas muitos depois acabaram acatando e aceitando. Ele falou platitudes, ele falou muito de defesa da Constituição, da divisão de poderes, da lei. O problema fica sempre nas entrelinhas, sempre nos mares. Ele virou, por exemplo, e falou, olha, a Lava Jato é muito importante, mas temos que conter os excessos. A Ribalta, esses jovens idealistas, falou muito de experiência de cabelo branco. Então, eu acho que o que fica como mensagem, ali ele estava querendo agradar o público que ia decidir se ele ia ou não ser o PGR. Então, é claro que tem ali um conflito de interesses e agora é que o bicho pega porque ele senta lá na cadeira e tem independência, tem autonomia. Vamos ver o que ele vai fazer de fato. Mas toda a conversa, os elogios que recebeu de quem recebeu e tudo mais, leva a crer que há, sim, um certo desgaste com a Operação Lava Jato. Essa história de que os excessos, a Ribalta... Ora, o juiz Sérgio Moro é um estudioso da Operação Mãos Limpas na Itália e sabe que foi fundamental contar com o apoio da opinião pública para seguir adiante enfrentando tantos criminosos poderosos. Então, essa questão da Ribalta, esse idealismo, esses excessos dentro do limite da lei dos jovens procuradores e tudo, isso foi o que fez a diferença no caso da Lava Jato. Hoje, mesmo temos mais uma prisão aí de político importante, ex-governador, é isso que está mudando. Então, vamos ver, mas eu acho que fica o alerta e todo cuidado é pouco. Cuchilou o cachimbo cai. Eu acho que o Augusto Aras vai ter que provar, de fato, a sua independência. O que vimos na sabatina não é convincente. Ô, Constantino, mudando de assunto agora a reforma tributária, o economista Paulo Rabelo de Castro, por meio do Instituto Atlântico, esteve com o ministro Paulo Guedes para apresentar o projeto dele de reforma tributária. No Congresso Nacional já tramitam outras propostas, o governo ainda não enviou a proposta do Executivo ao Congresso Nacional e essa proposta do Paulo Rabelo de Castro te agrada? O Paulo Rabelo de Castro é um teórico liberal muito bom. O livro dele tem vários livros importantes, um dos mais recentes, O Mito do Governo Grátis, é um herdeiro intelectual do Roberto Campos, assim como o próprio Paulo Guedes. Então, eu acho que nesse sentido ele fez uma proposta ali pelo Instituto Atlântico, que é boa, reduz, simplifica muito os impostos. Por exemplo, seis impostos viram um só, o IVA, que teria uma tarifa média perto de 30%, e ele diz que isso compensa todos os outros. Então, tem a questão da simplificação, tem a questão da desoneração gradual, que seria permitida ao longo do tempo se o governo gastar menos com as reformas estruturais, com a reforma previdenciária, e tem a questão de gerar mais competição entre os setores. E também tem uma coisa interessante, que é a automação da arrecadação. Ele criaria ali a onda inspirada na ONS que tem no setor elétrico, para simplificar e automatizar com tecnologia essa arrecadação. Tem também uma questão que aproximaria mais do modelo norte-americano, que é a federação, a União cuidando dos impostos de renda, enquanto que os impostos mais ligados a consumo estariam nos estados. Então, nesse aspecto, tudo parece fazer sentido. Eu acho que não é uma solução, uma proposta ruim. É como você disse, tem já a proposta da Câmara, do Bernardo Api, tem a do Senado. Então, o difícil é o governo chegar agora, de forma tardia, com o seu próprio projeto, tentando agradar a todos, unir, agregar. Isso tudo vai ser muito difícil. É mexer num vespeiro, envolve aí a questão dos estados, municípios e federação. Envolve a questão dos diferentes setores. É um vespeiro maior do que a reforma previdenciária. Então, a proposta parece boa, é liberal, é simplifica, ao longo do tempo reduz. Ruiz, mas eu acho difícil, do ponto de vista político, emplacar. Vamos ver. O Constantini, só para fechar, você está aí nos Estados Unidos e ainda a repercussão dessa questão do impeachment de Donald Trump. Hoje, os jornais aqui no Brasil trazem relatos de mensagens que deram a origem a esse pedido aí na Câmara dos Estados Unidos. Como é que está essa questão? É, ontem eu tinha comentado aí no jornal, né, que eu achava que o que ele tinha feito supostamente, pelas acusações do whistleblower e tudo, é que era imoral, mas não ilegal e motivo para impeachment. Aí, logo depois, saíram as transcrições da conversa com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e de fato, ali é quase um teste de roxar. Se você acha que o Trump é uma figura manipulativa e que planeja com antecedência tudo o que vai fazer e tudo mais, você vai enxergar ali um truque para ir colocando na mesa um quiproco. Ou seja, você investiga o Joe Biden e eu libero a ajuda. Se você acha que o Trump é um sujeito mais fanfarrão, que fala muito sem pensar, e fala tudo e depois recua, como eu acho que está mais perto da verdade, você vai ver ali o seguinte, o próprio presidente Zelensky é que veio trazendo à tona os assuntos, massageando o ego do Trump, entendendo que esse é o caminho para obter o que quer em troca de um cara como o Trump, com muito ego, e o Trump foi apenas reagindo às coisas que o presidente trazia e uma hora jogou lá, inclusive que era um favor seu, se você puder aí investigar essa questão do Joe Biden, tem muita gente falando sobre isso aqui. Eu acho que não há aí um smoking gun, ou seja, não tem ali uma bomba atômica que gere, de fato, uma razão para o impeachment. Os democratas vão insistir nisso porque eles querem um pretexto desde que começou a gestão do Trump. Mas, de fato, em termos concretos, eu diria que não há ali matéria para impeachment. Valeu, Rodrigo Constantino, participação aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho, Constantino. Bom dia a todos.